A escola fazia para comer, fazia uns pães de mel, a escola também, e a gente, na hora lá, trocava receita, a escola foi fechadora de astronomia, e quando eu comecei a escrever o meu projeto de receita, eu não quero nem ver essa prova, tá todo mundo nervoso aqui. Tá difícil, puta que pariu, olha que agonia, nossa, todo mundo, você comeu, Efer. Aê, Kathleen, merecido, brilha muito, garota. Amigos e migas, amanhã, dia 13, eu vou dar uma aula super especial no Breast Stamp Experience, vou deixar a low carb de lado e vou falar um pouco sobre gastronomia italiana, que é algo que eu amo, e que depois dessa experiência que eu tive agora na Itália, de quase um mês, eu aprendi muita coisa e tô trazendo um pouco desse universo pra essa aula que eu vou dar amanhã. São três passos, eu vou ensinar uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, e no valor do pacote tá tudo incluído, a aula, o jantar e a bebida. E amanhã, e aqui em São Paulo, o Breast Stamp Experience é uma referência de gastronomia, se você nunca foi, tem que ir, é demais. Então arrasta, se joga e a gente se vê amanhã. E hoje é meu aniversário, mas quem vai ganhar presente são vocês, porque eu tenho um desconto super especial, um código, na hora de você fechar a sua compra, você usa lá o meu código e tem um desconto, porque você é meu segue-amor. Então não perca essa oportunidade, porque tá quase esgotando. E também investi na minha empresa, que eu tenho a Magrela, que são de produtos low carb. Então algumas coisas aplicadas ao livro, tem também, tem já pronto, você pode ir lá no meu site e comprar, eu tô fazendo um investimento. Eu adorei a Magrela, adorei! A Magrela, adorei a Magrela, adorei a Magrela, adorei!